Nesse São João, abuse da alegria, abuse da paquera, abuse da diversão. Venha para o São João Mais Fashion de Araripina, na Isabelas Modas. Isabelas Modas, a maior diversidade em calçados masculinos e femininos. Na Isabelas Modas, você tem o melhor atendimento e encontra o que há de mais atual na moda, adulto e infantil. Calçados masculinos e femininos, moda íntima e acessórios. Abuse do seu poder. Isabelas Modas, Rua José Barreto de Souza Sombra, número 5, Centro Araripina, Pernambuco. Telefone 3873 1050. Isabelas Modas.